MECS TALGAMERS MECS TALGAMERS, bem vindos aqui ao novo unboxing no vosso canal de sempre, os TALGAMERS desta vez temos o teclado mecânico Quickfire XTI da Cooler Master curiosos? Vejo o unboxing MECS TALGAMERS antes de mais, lamento o tempo que demorei desde o último unboxing para vos trazer coisas novas, mas a espera valeu a pena e vocês vão perceber o porquê para voltarmos em grande, nada melhor que o último teclado mecânico da Cooler Master o Quickfire XTI como sempre, comecemos pela parte frontal da caixa do nosso teclado estando este em grande destaque com o promenade das luzes backlit um dos grandes atrativos deste teclado no lado direito podemos ver o switch que vem com o teclado o brown switch e também em grande destaque temos no canto inferior esquerdo o nome do nosso teclado mecânico Quickfire XTI o unboxing que estamos a fazer é de um teclado com layout inglês, UK quanto à parte de trás da caixa para além da imagem do nosso teclado temos as principais características em destaque em baixo, as mesmas características mas em várias línguas neste aspecto, a Cooler Master mantém a caixa simples clean e prática lá dentro, temos o nosso teclado bem acondicionado numa espécie de saco de rede para uma melhor proteção com o Quickfire XTI vem o nosso fio USB que vai de micro USB 2.0 para USB 2.0 para ligação ao PC uma tecla com o logo da Cooler Master para poderes fazer o Pimp My Teclado temos um saco de teclas e o nosso lindo, sexy, gostoso e ai que delícia de manual isto é indispensável antes de passarmos ao teclado vou deixar-te aqui umas imagens só para aumentar o hype aqui está o Quickfire XTI da Cooler Master num design limpo e de linhas direitas que a Cooler Master já nos habituou como nos teclados Quickfire Rapidi e o Nova Touch a simplicidade mantém-se podemos ver ainda a cor baça do nosso teclado dando-lhe um ar sofisticado e formal o Quickfire XTI é um teclado com 108 teclas todas elas munidas do Brown Switch sendo que o Quickfire XTI pode vir com os diferentes switches Red, Blue, Brown contudo em Portugal os mais comuns são os Brown todos estes são o Cherry Switch com uma cobertura ultravioleta cuja qualidade dispensa apresentações tendo estes uma média de 50 milhões de keystrokes ou toques o que é ótimo quanto à questão da durabilidade também a cobertura do teclado é feita com um plástico super resistente dando-nos segurança quanto à duração do teclado nas nossas mãos dentro do nosso teclado temos uma placa de metal para maior durabilidade resistência para dar algum peso ao Quickfire XTI essa placa de metal se for similar aos outros teclados mecânicos da Cooler Master é de aço o Quickfire XTI vem também com teclas mídia disponíveis através das teclas F outra característica importante de referir é o anti-ghosting que o Quickfire XTI traz o NKPRO N-Key Rollover isto é a funcionalidade de carregar em várias teclas ao mesmo tempo sem o teu teclado se engasgar e todas elas são registadas muito bom com um tempo de resposta de 1 milissegundo não podes culpar o teclado por morreres claro que um teclado destes tem quase para a obrigação de ter a funcionalidade de macro o Quickfire XTI tem 4 teclas customizáveis em que podes programar os macros que quiseres e como se não bastasse podes pôr uma cor diferente em cada tecla para te ajudar a lembrar os macros que programaste agora um dos goodies mais apetíveis do Quickfire XTI o Multicolor Per Key Backlightning agora em português luz, cores e montes combinações que tu escolhes tens até 35 cores para escolher por tecla para além de alguns efeitos que podes também selecionar como se não bastasse a Cooler Master disponibilizará disponibilizar mais modos de luz bastante para isso instalar as drivers do teclado e mantê-las atualizadas para que ir à discoteca traz a tua mulher o teu homem ou o teu Mr. Dog põe o Quickfire XTI a bombar e o sucesso é garantido caso isso não resulte podes sempre tentar impressionar com um jogo de Snake do Quickfire XTI se mesmo assim não conseguires nada te pode ajudar com uma grande durabilidade uma garantia de 2 anos N-Key Rolling com um fabuloso leque de opções de luz com 35 cores a escolha por tecla e um design simples e super atraente o Quickfire XTI da Cooler Master é um produto muito recomendado pelos Tile Gamers espero que tenhas gostado do unboxing e que tenhamos tirado todas as dúvidas caso ainda existam deixem-nos comentários respondemos-te assim que possamos obrigado por teres assistido daqui ao Mr. M com o Mr. Dog no vosso coração e o Mr. Fortress na imagem no vosso canal de sempre os Tile Gamers não te esqueças de mostrar amor e de subscrever o canal para estares atento às novidades e apiap gostaste do unboxing? não esqueças de deixar aquele teu like aquele teu favorito seguires a gente nas redes sociais fui tá logo oh M o teclado não era para mim? acho que sim era era o teclado beijão do Obrigado.